O médico levou ela para a sala, a gente ficou esperando lá fora. Uma hora depois ele mandou a gente entrar. A gente entrou, ele chamou a gente para conversar e ele explicou que uma sessão só não resolvia. Só resolvia se fosse de seis até dez sessões e tinha que pagar cada sessão em dez em dez dias. Aí ele ligou para o médico amigo dele e falou que a única opção era essa cirurgia aqui. Aí o valor é esse aqui, custa esse valor aqui, a despesa médica com o hospital é esse aqui. Aí se precisar no caso de UTI, aí é três mil e quinhentas diárias só da UTI. Ele disse que quanto mais rápido, melhor, porque a gente tem, o isofre dela ainda está um pouquinho aberto. Ele disse que quanto mais demorar é que fecha, tá entendendo? Ele disse que tem que agir o mais rápido possível, aí ela tem a chance de voltar tudo normal. Agora se continuar demorando, aí vai fechando, aí chega um tempo que não tem mais como fazer. Como é que faz para ajudar? É, vai lá no meu pico, é oitenta e três nove oito meia, oito meia, setenta e cinco, zero nove.